Bom gente, eu vou falar sobre alguns temas instigantes de física, pelo menos para mim Eles são instigantes A maioria dos temas, exceto o primeiro que eu vou tratar aqui, porque o artigo ainda não saiu Os demais vocês podem acessar os artigos na minha página Aqui eu considero a página mais importante da internet O primeiro tema que eu vou abordar é a tentativa de responder essa pergunta Um barco à vela pode ser propulsionado por um ventilador solidário ao barco que sopra em sua vela? Antes de discutir o problema do barco à vela, eu vou discutir um outro problema clássico Que provavelmente todo mundo já ouviu falar E que parece ser análogo ao do barco à vela com ventilador Seria verdade que o barão de Mint Schauser, tendo caído no pântano com o seu cavalo Pegou-se pelos cabelos e puxou-se juntamente com o cavalo para fora do pântano Essa é uma das tantas histórias que o barão de Mint Schauser conta Uns anos atrás já houve diversos filmes sobre o barão Mas mais recentemente tem um filme bem legal Não sei se esse episódio, eu não recorto se esse episódio está lá Mas então ele conta essa história, como ele é um sujeito forte Ele cai no pântano, cincha bem o cavalo nas pernas e se puxa pelos cabelos A força com a qual a mão do barão puxa os seus cabelos Tem a mesma direção e intensidade no sentido contrário da força que os cabelos exercem na sua mão Essa é a terceira lei de Newton Aliás, assim, dificilmente alguém acredita Mesmo que não conheça absolutamente nada de física Acreditaria nessa história do barão Tanto ela não é crível que o idealizador do barão Coloca essa história porque todo mundo reconhece como mentira Mas agora nós como físicos gostaríamos de entender por que é impossível O barão realizar tal proeza Bom, então nós começamos discutindo isso Quer dizer, o barão puxa os seus cabelos E a mão do barão é puxada pelos cabelos E essas duas forças são iguais Essas duas forças são internas ao sistema barão-caval E portanto, não podem acelerar o centro de massa do sistema Ok? Porque A única forma de acelerar o centro de massa do sistema É através de uma força externa ao sistema Agora eu botei um cabo aí em torno do cavalo E com um guincho é possível realizar a façanha Ok? Mas sem exercer essa força externa ao sistema barão-cavalo Não há como E daí então o físico justifica Realmente isso é impossível E eu acho que a intuição da maioria das pessoas É de que essa situação realmente é impossível Forças internas ao sistema não podem afetar a aceleração do centro de massa do sistema E portanto não podem alterar a quantidade de movimento total do sistema Ok? Isso a gente até pode enunciar Num enunciado muito famoso Que é a lei da conservação da quantidade de movimento do sistema E aliás não é princípio, né gente? Não é princípio da conservação da quantidade de movimento Porque princípio é um enunciado indemonstrável É um enunciado que está no topo da cadeia dedutiva Esse enunciado, seja escrito dessa forma Ou seja na forma clássica que vocês conhecem Ele é dedutível das leis de Newton aplicadas por um sistema Portanto não pode ser chamado de princípio Os princípios da mecânica newtoniana são as três leis de Newton O resto decorre Isso aqui na verdade é um teorema Mas esse é um problema de terminologia Os físicos não são muito rigorosos E confundem frequentemente lei com princípio Lei é mais vaga Porque lei tanto pode ser um princípio Quanto pode ser um enunciado demonstrável Então se vocês não quiserem errar nunca Chame de lei Porque lei não é comprometedor A lei pode ser um princípio Como por exemplo as leis de Maxwell São os princípios do eletromagnetismo As leis de Newton são os princípios da mecânica Agora já Esse enunciado aqui Já é um enunciado provado Dentro da mecânica clássica Mas isso é uma outra discussão Acho interessante também Mas não é esse o meu objetivo aqui Entretanto forças internas ao sistema Podem acelerar partes do sistema Ou produzir variação da quantidade de movimento De partes do sistema Isso é bem conhecido quando a gente trata de colisões Por exemplo A quantidade de movimento do sistema todo Fica inalterado Mas as partes do sistema Sofrem importantes mudanças Nas quantidades de movimento Então esse é o problema do barão E que parece ser Análogo O problema do barco a vela Com ventilador Os meses atrás A pergunta Essa pergunta é recorrente Ela já apareceu muitas vezes no Yahoo Respostas Só que o pessoal que pergunta no Yahoo Respostas Dificilmente pesquisa As 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 respostas anteriores Então eles acham mais fácil recolocar Então alguém fez essa pergunta E a resposta Que foi considerada Correta Dada pelo Claudio Está aqui Inclusive esse Eu acho que é um menino Ele Além de escrever bastante bem Ele mostra Domínio E ter aprendido As lições de física Somente daria certo Se o ventilador Estiver fora do barco Sem contato com o mesmo Devemos nos basear Na lei da física Que diz A toda ação Corresponde a uma reação De igual intensidade E sentido contrário O que quer dizer isso? Vamos explicar Se o ventilador Estiver sobre o barco Ou em contato com ele E soprar A vela Algo tem que segurar O ventilador Porque senão Ele irá para trás E quem segura O ventilador O próprio barco Com a mesma força Que ele imprime Nas velas Agora Se o ventilador Estiver fora do barco Nada impedirá De o barco Ir para frente E se o ventilador Tivesse rodinhas Caminharia Para trás Ele até poderia dizer Bom, se eu não soprar O ventilador Em cima da vela Mas soprar Para o outro lado O barco anda É isso que ele está Dizendo aqui No final A gente conhece Os barcos lá Que andam nos Everglades Impulsionados por um Grande ventilador Que é um motor de avião E soprando lá para trás O barco vai para o outro lado Mas ele está negando A possibilidade Porque ele aprendeu bem A lição E negar a possibilidade A gente encontra Por exemplo Uma questão Eu vou mostrar Duas questões Aqui Uma da UFEL Em 2006 Veja o que é a questão disso Um pescador Possui um barco a vela Que é utilizado Para passeios turísticos Em dias sem vento E esse pescador E esse pescador Não conseguia Realizar seus passeios Tenta superar A tal dificuldade Tentando superar A tal dificuldade E instalou na polpa Do barco Um enorme ventilador Voltado para a vela Com o seu objetivo De produzir vento Artificialmente Bom, não tem vento Vamos fazer o vento Na primeira oportunidade Em que ele utilizou O invento O pescador percebeu Que o barco Não se movia Como era Por ele esperar O invento Não funcionou Ou seja A própria Raiz da questão Está dizendo Que é Que não funciona Que se eu jogar O ar Em cima da vela Desse jeito O barco Não andará Bom, e daí É para escolher Qual das alternativas E a alternativa Que eles dão Como correta É essas forças Que estão aplicadas No barco Foram um sistema Cuja resultante É nula Talvez eles Quisessem dizer Alguma coisa Do tipo As forças São internas Ao sistema Como são forças Internas Não tem Resultante Mas aí Eu encontrei Numa apostila Da Unicamp Da Física Geral 1 Lá da Unicamp Do Instituto De Física Da Unicamp A seguinte Questão Cuja alternativa Correta É indicada Como a Um físico Tenta impulsionar Um barco A vela Ligando O ventilador A pilha Direcionado 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 Acho que está faltando Alguma coisa Aqui Na vela Do barco O físico Está dentro Do barco Assinale A alternativa Correta Aí ele propõe Duas alternativas Cuja correta É O sistema Não funcionará Pois todas As forças São internas E portanto A aceleração Do centro De massa É Zero Então Uma razão Para se negar A possibilidade De um barco Ser propulsionado Pelo ventilador Que joga o ar Sobre sua vela Está explícita Na alternativa Da resposta Indicada Como correta Na apresentação Da Física 1 Lá da Unicamp Ou na questão Do concurso vestibular Da UFPEL Todas as forças São internas No sistema Barco Vela Ventilador E portanto A força resultante No sistema É nula Não podendo alterar A quantidade De movimento Do sistema Ou seja Esse pessoal Está olhando Essa situação Como se fosse A situação Do Barão de Miethausen Se agarrando Pelos Cabelos Na essência É o mesmo Argumento Outra razão Para se negar A possibilidade De um barco Ser proporcionado É de que o sistema Barco Vela Ventilador Transfere Momento linear Para o ar Através do ventilador O ar ganha Momento Do barco Mas aí Ao incidir Na vela O O O O O ar Transfere Para o barco O momento E isso Dá zero Ok Então Aliás Esse é o raciocínio Por exemplo Que está no Para afiançar Que o barco Não pode se mover Na direção Em que o vento É jogado Sobre A vela Eu tive uma Uma boa discussão E ele sempre Está pedindo Que eu indique Problemas No livro dele E agora Recentemente Discuti com ele O problema Do barco Mas então É recorrente Na literatura Em física Geral A afirmação De que o barco Não pode se mover Desde o vento Bom Onde é que Apareceu Acho eu Que pela primeira vez Essa ideia De Se não tem vento Vamos fazer o vento E jogar na vela Parece Que apareceu Pela primeira vez Nenhum filme famoso A Barbarella Quem é da minha idade Conhece esse filme Porque esse filme É marcante Na década de 60 Final da década de 60 A Jane Fonda Então era bem jovenzinha E esse filme Quase lançou A Jane Fonda Como símbolo Sexual Ela na verdade Superou isso Porque ela fez questão De não ser Considerada Símbolo Sexual Mas nesse momento Ela está Muito em forma E o filme O diretor do filme Vai ser O marido Da 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 Jane Fonda Também Então parece que lá É o primeiro lugar Onde aparece O Essa ideia Do carro Movido Um carro a vela Movido Com ventilador Aliás Esse filme Aqui Vocês têm Algumas Alguns quadros Do filme Esse filme Para a época Foi um filme Assim De vanguarda Esse filme Por exemplo Antecipou Além de antecipar Essa possibilidade De mover um barco Assim Antecipou uma coisa Que hoje está se fazendo E de uma maneira Mais virtual Ainda do que Se fazia Na cabeça Do Roger Vadar Fala e pergunta No meio Sim, sim Fala Tudo isso Vocês estão considerando Que o ar No momento que sai Das pássas do ventilador Ele está instantaneamente Na vela É Eu não sei Eu não Não sei como é Que eles Qual é Todo o raciocínio Que está por trás Daquelas Daquelas Duas Respostas Tá O que que O que que está acontecendo Aqui Sexo Virtual Tá Cada um tomou Uma pílula Tá E aí Tocaram As mãos Tá E Ela já tinha tido Já tinha atingido O clímax antes Tá E ele tinha ficado Para trás E ela continuou Lá Para Que ele também Atingisse o clímax E aí Começa a fumegar Inclusive Ali onde está Tá Tá Mas então Essa é uma coisa Que o Roger Vadan Antecipou Né E imagina Hoje as pessoas Estão fazendo isso Virtualmente Mesmo Sem precisar Nem tocar Uma mão na outra Mas aqui Mas aqui está O Carro Na verdade É um carro Para andar no gelo Aquele sujeito Que apareceu Ali na foto Anterior Ele encontrou A Barbarela E a Barbarela Tinha que viajar Para um determinado Lugar E ele disse Para ela Mas eu te levo Eu tenho Um veículo Que eu posso Te levar Para lá Aí Mas qual é o veículo Aí ele mostra Isso aqui Daí Mas é a vela Mas não tem vento Não tem vento Ela diz E ele responde Para ela Eu não preciso De vento Porque aqui atrás Eu tenho Um Ventilador Que sopra No barco Na vela E aí mostra Eles viajando Desse jeito Joga o ar Na vela E o carro Começa a andar Bom O carrinho Com vela E ventilador Pode se mover Quando o ventilador Sopra Contra a vela No sentido Do ar Soprar Eu agora Vou passar O vídeo Que a gente fez E aí vocês Vão ter Também A Explicação Do Nós temos Aqui Um carrinho Que pode Se mover Quase livre De atrito Eu dou um Pequeno Impulso Nele E ele anda Quase livremente Mas Aqui em cima Nós temos Um ventilador Então Nós podemos Ligar o ventilador Dá para ver Que o ar Está sendo Impulsionado Para cá E aí Quando eu libero O carrinho Ele anda Em sentido Contrário Ao movimento Ao movimento Do ar Libero Mais uma vez Isso Isso aqui é fácil De entender O ar Estava parado O ventilador Agiu Sobre o ar Impulsionou O ar Para esse lado A terceira Lei de Newton Diz que O ventilador Deve sofrer Uma impulsão Em sentido Contrário É o que nós Estamos vendo Aqui Bem Agora Nós vamos Instalar No carrinho Um anteparo Que Contra o qual O ar Movido Pelo ventilador Será jogado E o anteparo Vai estar Solidário No carrinho Nos anos 60 Houve um filme De ficção Científica Muito Famoso Com A Jane Fonda A Barbareta Era o nome Do filme Nesse filme De ficção Apareceu Um barco Que tinha Sobre ele Um ventilador Que soprava Contra A vela Do barco E No filme Mostrava O barco Se movendo O vento Era jogado Contra a vela E o barco Se movia Posteriormente Surgiu Uma grande Discussão Sobre se O que a gente Via naquele filme De ficção Estava correto E é O que nós Vamos testar Experimentalmente Agora Aqui Agora nós Já Temos No carro Incorporado No carro A vela O O O O O O O Continuará Sendo Jogado Para Esse Lato Na Situação Anterior O Carrinho Andava Para Cá E A Questão Interessante É se O Carrinho Anda Ou Não Anda Então Vamos Fazer O Nosso Experimento E Como a gente Pode Ver O Carrinho É Propulsionado Em Acordo Com Aquilo Que a gente Via No Filme Da Barbarela O Ar Bate Na Vela E Empurra O Cabinho Bem Como é Que nós Podemos Entender O Que Está Acontecendo Aqui A Maneira Mais Simples De Entender É Ver O Que No Final Acontece Com O Ar Inicialmente O Ar É Jogado Contra A Vela Mas A Vela Reflete O Ar Ou Seja O Ar Bate Na Vela E Se Movimenta Nesse Sentido Ora Se O Ar Que Estava Parado Antes De Ligar O Ventilador Está Se Movendo Para Cá A Terceira Lei De Newton Diz Que O Carinho Tem Que Sofrer Um Impulso Em Sentido Contrário Vamos Ver Mais Uma Vez Se É Isso Mesmo Que Acontece O Ar Está Sendo Jogado Contra A Vela Mas Ele Está Sendo Refletido Pela Vela E Portanto No Final A Gente Tem Uma Corrente De Ar Fluindo Para Esse Lago E O Carinho Andando Em Sentido Contrário Em Muitos Livros Textos Que Tratavam Dessa Situação Aqui Era Afirmado Categoricamente Que o Carrinho Não Poderia Se Mover Quando O Ventilador Soprasse Na Vela Essa Possibilidade Não Se Concretiza A Não Ser Que O Ar Não Ganhe Nenhum Movimento Nessa Direção O Que Interessa Para o Carrinho Se Movimentar Para um Lato É O Ar Ganhar Movimento Em Sentido Contrário Como O Ar Não Pode Ficar Parado Depois Que Colidiu Com A Vela E Ele Retornará Não Há Como O Carrinho Ficar Parado O Carrinho Ficar Parado Nessa Situação Com Ar Sendo Jogado Para Esse Lato Violaria A Terceira Lei de Newton O Sistema Carrinho Vela Ventilador Pode Ser Propulsionado Por Qualquer Agente Externo O Sistema O Ar É Externo Ao Sistema Carrinho Vela Ventilador Ok Quer dizer Quando O Pessoal Faz Aquele Raciocínio E Acha Que Todas As Forças São Internas Está Esquecendo Que O Ar Não Faz Parte Desse Sistema Até Eu Poderia Definir Um Novo Grande Sistema Que Incorpore O Ar E Exatamente Esse É É A Essência Do Meu Vasocínio Se Eu Incorporar O Ar O Que Interessa No Final É O Movimento Do Ar No Final De Tudo Se O Movimento Do Ar No Final De Tudo É Por Um Lado O O O Restante Do Sistema Tem Que Andar Por Outro lado Ok Se Tanto O Sistema Carrinho Vela Ventilador Quanto O Ar Se Encontram Em Repouso Antes De Acionar O Ventilador E Se Depois O Ar Se Move Em Um Sentido O Sistema Carrinho Vela Ventilador Necessariamente Se Move Em Sentido Contrário Como A Vela Reflete O Ar O Sentido De Fluxo Que Saiu Do Ar Que Saiu Do Ventilador Em Direção A Vela Pode Ser Revertido Porque Não Precisa Nós Até No Artigo Nós Vamos Discutir A Possibilidade De Que O Barco Fique Parado Ele Pode Até Ficar Parado Quando Acontece O Seguinte A Vela Espalha O Ar Em Todas As Direções E A Quantidade De Movimento Total Do Ar E Zero Mas Não É Esse O Caso Aqui Porque Há Reflexão Parcial Na Vela E Aliás Quando Há Reflexão Há Mais Transferência De Movimento Para o Alvo Do Que A Quantidade De Movimento Recebida Pelo Projétil Qual Qual A Quantidade De Movimento Que Um Projétil Refletido Por Alvo Transferiu Para O Alvo Ele Transferiu Mais Do Que Ele Tinha Porque Digamos Se Ele Fosse A 10 Métros Por Segundo E Voltou A 5 A Variação Da Sua Velocidade Foi 15 Métros Por Segundo E Ele Transferiu Para O Alvo Uma Quantidade De Movimento Maior Aliás O Equívoco E Ele Aceitou Que Realmente Essa Essência Do Argumento Dele Ele Parte Numa Premissa Equivocada De Que Um Projétil Não Pode Transferir Mais Quantidade De Movimento Que Ele Tem Qual Projétil Refletido Transfere Mais Quantidade De Movimento Do Que Ele Possui Antes Da Colisão Ok Porque Qual É A Quantidade De Movimento Que Ele Vamos Raciocinar Numericamente Dez Unidades Tá Ok Ele Tem Dez Mas Se Ele Volta Com Cinco Ele Transferiu Para o Alvo Quinze Unidades Ok E A Máxima Transferência De Momento Não Acontece Quando O Objeto Fica Parado Exatamente Acontece Quando O Objeto É Refletido Então O Aceitando Ele Caiu Ele Vejam Ele Não Fez O Raciocínio Aquele Do Barão De Minchhausen Mas Ele Foi Fazer Uma Contabilidade E Ele Errou Na Conta Quando Ele Achou Que A Máxima Transferência Para Vela Era Igual A Quantidade De Movimento Que O Ar Já Tinha Recebido Do ventilador Professor Só uma Curiosidade Está Na Última Coleção Do Livro Dele Está E Ainda Está E Ele 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 Me Mandou Inclusive Isso E Ele Escreveu Uma Mensagem Bem Legal No Final Porque Ele Ele Sempre Me Agradece Eu Em algum Momento Até Fiquei Constrangido De Escreva Para Te Criticar Ele Diz Tu É a Única Pessoa Que Faz Isso Porque Os Meus Amigos Todos Dizem O teu Livro É Excelente Eu Giro Mas Eu Quero Melhor Os Meus Livros Então Está Na Na Mas Deixa Eu Contar Uma Coisa Para Vocês Tem Um Livro Excelente Que O E Na Versão Que Está Disponível Na Internet O Problema Está Abordado Corretamente Só Que Na Versão De 1990 O Gref Nega A Possibilidade Ou Seja De Lá Para Cá Eles Se Deram Conta Do Problema E Corrigiram Esse Acho Que É Um Dos Poucos Livros Que Eu Conheço Em Que O Problema Está Abordado Corretamente Isso Está Abordado Corretamente E Finalmente Se Isso Não Fosse Possível Não Seria Possível Os Reversores De Turbina Em Aviões Porque Exatamente O Que O Reversor De Turbina Faz Já Que O Fluxo Não Eu Não Posso Botar Turbina Soprar Para Frente Se Coloca Um Anteparo Atrás Da Turbina Que Reverte O fluxo Para Frente Ajudando A Frear O avião Quer dizer Eu fico Assim Impressionado Que Que A Literatura Tanta Literatura Insista Quando Tem Uma Coisa Tão Evidente Quanto Essa Mostrando Porque É Só Enxergar Aqui A Vela E Aqui Está O Ventilador Alguma Dúvida Alguma Pergunta Gostaria De Bom Ok Gente Posso Passar Então Professor Só Uma Curiosidade Não sei Se No Experimento Do Professor Fez Uma Comparação Em Termos De Velocidade Seria Maior Com A Vela Assim Na Melhor Das Hipóteses Na Melhor Das Hipóteses Eu Poderia Ter Se Não Tivesse Também Outras Forças De Resistência Envolvidas Na Melhor Das Hipóteses Eu Poderia Ter O Efeito Que A Gente Obtém Quando Vira O Ventilador Para o Outro Lado Isso Essa É a Melhor Situação Possível Ou Se O Nosso Objetivo É Propulsionar Um Barco Com Um Ventilador Não Vamos Fazer Isso Botando Uma Vela Lá Na Frente Sim Ok Isso Simplesmente Tira A Vela E Sopra O Ar Para Um Lado E O Barco Anda Para O Outro Lado Mas Isso Dá Para Demonstrar Teoricamente Que O Efeito Máximo Possível Seria Quando Houvesse Reflexão Elástica Perfeita Na Vela Sem Espalhamento Sem Espalhamento Só Inversão Isso Isso Exatamente Essa é a melhor Situação Possível O nosso colega O Antônio Que construiu Aquela vela Aquela vela É sofisticadíssima Mas Ele Custou Para Chegar Naquilo Lado Exatamente Porque No Primeiro Momento Ele Tentou Usar Velas Planas E Velas Planas Não São Boas Exatamente Porque As Velas Planas Fazem Espalhamento Bom Depois De Tudo Isso Eu Fiquei Sabendo Que Os Caçadores De Mito Testaram O Efeito O Nosso Artigo Vai Estar Referido E Vocês Podem Procurar Para É fácil De Achar O Vídeo Dos Caçadores De Mito Eles Pegaram Um Barco Desses De Borracha Instalaram Um Propulsor Daqueles Lá Dos Everglades Botaram Uma Vela Na Frente E Jogaram Ar Em cima Daquela Mela E Confirmaram Que O Barco Andou No Sentido Do Fluxo Só Que Completamente Louco Porque Aquela Vela Se Deforma Joga O Ar Para Um Lado Para O Outro Eles Concluíram Que Era Muito Imprático Viajar Daquele jeito Porque Eles Não Tinham De Controlar Para Onde O Barco Estava Andando Até Porque Eles Botaram Uma Vela Mesmo Aquela Vela Se Deforma Então Mas Confirmaram Que É Possível Obrigado 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 Tchau